E mudando de assunto, neste sábado acontece evento ao Amigos Rock Festival em prol dos animais de Januária Associação Januarense Unida pela Defesa Animal São eles aqui, ó, parabenizar aqui em Januária Tem uma associação, gente, em defesa do animal Já realizando um evento social, filantrópico Para atender os animais, animais de ruas, animais abandonados Eu vou conversar primeiro aqui com Juliana Ferreira É a presidente da associação Há quanto tempo existe a associação e a finalidade dela? Então, Pablo, a associação, ela existe há três meses, né? Assim, registradamente Mas antes a gente já atuava, né? Independente Nós pegamos os animais de rua, alimentamos, castramos Cuidamos de doenças e cirurgias Então agora a gente está querendo mais, assim Que a população saiba que nós existamos Para poder nos ajudar a contribuir com isso, né? É um amor que existe pelos animais, né? Independente de qual seja Sim, com certeza Todos os animais que estão em risco Nós vemos na cidade muitos acidentes Nós vemos muitos casos de leishmaniose Doença do carrapato Então nós, para atender essa demanda, né? Nós criamos a associação E que forma as pessoas podem participar e conhecer mais a associação? Então, a associação está no Instagram, né? Ajuda Janu Ajuda Underline Janu É o Instagram da associação E nós também temos Pelas redes sociais, no Facebook Através do SOS Quatro Patas E do Amigos dos Animais Que também são nossos parceiros, né? São protetores independentes Eles também estão divulgando a nossa associação Antes da gente falar do evento que vai acontecer Eu queria que você falasse Dessa atenção a dar aos animais Infelizmente ainda tem pessoas que pensam ao contrário Que maltratam Que não cuidam E vocês têm um amor diferenciado por esses animais É, nós tentamos, né? Tratar os animais como eles merecem São seres vivos como a gente Então, se você tem um animal Você precisa dar cuidado a ele Muitas pessoas não têm condições Mas existem pessoas que realmente maltratam E aí, nesse caso, nós temos leis Hoje em dia, se paga uma multa E existe a prisão realmente Então, esses casos podem ser denunciados Tanto para a polícia Quanto para a gente também Que a gente vai até o local A gente faz o resgate A gente quer tratar eles como A gente quer viver em paz Em harmonia, entendeu? Então, é para isso que a gente trabalha A gente trabalha em prol desses animais Ok Agora você está ouvindo aí no fundo Esse rock aí É de propósito mesmo Porque vai ter um evento social Filantrópico Olha, achei muito interessante o nome, né? Uau, amigos! Rock Festival Evento Solidário E quem vai falar com a gente É a Bárbara Jenis Ô Bárbara, de que forma vai ser Esse rock solidário Neste sábado aqui no Black Sabar? Então, esse evento Ele vai acontecer dia 27 À noite Aqui no Black Sabar Como vocês podem estar vendo Um bar de altíssima qualidade Com bandas ótimas E um evento De força maior, né? Seria uma forma Da gente contribuir Diretamente com a associação Porque É um fundo que nós precisamos Para a gente poder manter Esses animais Que já estão conosco E até mesmo Esse valor ser revertido Para animais futuros Que nós Nós temos demanda, né? Nós temos bastantes animais Que estão precisando Que estão Numa situação de calamidade E esse evento Vai vir de forma A fortalecer E conseguir Aumentar ainda mais O que a gente está planejando Os artistas Que vão se apresentar aqui No sábado Eles vão participar Filantroficamente também E o converso Destinado à associação, né? Sim, sim Nós fizemos uma parceria Com todos eles Que nós Temos que agradecer Nós Temos que agradecer Todos eles Porque são vários E eu não vou lembrar o nome agora Mas são vários cantores E todos eles Entraram de forma Muito especial para nós Para nos ajudarmos Todo o cover Vai ser revertido Para a associação Para esse fundo De ajuda Aos animais Que nós já temos E as dívidas Que nós também temos Da associação Aí nós vamos tentar Sanar essas dívidas Que nós temos De cachorros de rua Que nós pegamos E com o que restar Que a gente espera Que reste É para tratamentos futuros, né? Alguém que não vai poder Estar aqui no dia com vocês Mas gostou da ideia Gostou da proposta E deseja também ajudar Sim, sim Toda ajuda É muito bem-vinda Seja com doação de ração Seja com doação de medicamento Seja com PIX Se caso vocês queiram Tem as camisas Que nós estamos fazendo Não é essa Essa aqui São só para os membros Mas nós temos Muitas blusas Personalizadas Para a venda Nós temos diversas formas Do que a pessoa Puder ajudar Seja com doação Seja com doação Em espécie Em dinheiro Toda ajuda é bem-vinda E o PIX Para quem quiser ajudar É ajudajanu Arroba gmail.com Então é isso, gente As camisas vão estar À vendas Tanto na Lan House Gigabyte Ali na Praça Getúlio Vargas Quanto na Clínica Vet Center Caso vocês queiram Não possam estar indo A gente também entrega Para vocês A gente está tentando De todas as formas Facilitar essa venda Para contribuir Com a nossa causa E sobre o convite Está aberto ao público Está aberto a todos vocês Chama o seu parceiro A sua parceira Chama seus amigos Vem prestigiar esse evento Com cantores maravilhosos Um bar excelente E a causa super nobre Nós contamos com vocês Ok, Bárbara Agora, Juliana Só para falar o nome Dos artistas Já comprometeram E abraçaram a causa Aqui neste sábado Sim, eu gostaria De agradecer Carlinhos Araújo Aluga Cibanda Fabrício Fubá Nanda Menezes Isaías E Paulinho Guita Eu queria agradecer A todos Por essa disponibilidade De vir tocar E reverter esse valor Para a nossa causa Muito obrigada Muito bem Então, gente Neste sábado Evento social Aqui no Black Sabá Praça Tiradentes Em Januária Uau, amigos Vamos lá Vamos prestigiar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau